O nosso trabalho é aquele de afiar a antena, aquela pessoa que quer ser um bom designer de estampa, um bom designer gráfico que ilustra produtos para serem comercializados e consumidos dentro da necessidade real das pessoas, ele tem que ser uma boa antena captadora e tradutora do que ele está sentindo e vendo. Então, manifestar no trabalho aquilo que você está captando de todo o mercado. Então, isso daí é uma base boa para quem quer trabalhar com arte, ficar esperto, ficar ligado, saber o que as pessoas estão querendo, que cores, o que elas gostam, porque é o que eu já conversei com vocês em vídeos passados, pessoal. É assim, quando você vai trabalhar para um cliente, você não está fazendo só arte para você. Você pode ter o seu estilo. E aí agora a gente vai combinar algumas coisas que eu tenho falado para vocês. Você vai ter o seu estilo. Lógico, você não consegue forçar e fazer o estilo de outra pessoa, porque você é você. Mas dentro do seu estilo, você pode trazer a necessidade que o mundo está tendo de determinadas coisas, tipo cores, formas, objetos, enfim, você pode trazer para o seu trabalho, para aquele cliente e para que ele possa suprir a necessidade que o meio está tendo e requerindo como consumo do momento.